Música Olá pessoal do Para Sempre Umbanda Núcleo Umbandista de Magia Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda Tendo Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Raiz, Minha Mãe, Maria Imaculada, Meu Irmão Esclodogero Vamos lá, hoje nós estamos aqui para conversar novamente, bater um papo Uma irmã pediu para que eu dissertasse um pouco sobre Pombagira Em especial, duas Pombagiras Pombagira Cigana e Pombagira da Figueira Primeiro vamos entender um pouquinho sobre o que é Pombagira Pombagira é uma entidade feminina que se manifesta na Umbanda, na linha da esquerda Mas Pombagira também é uma Orixá E essa Orixá é também ao lado de Exu, do Orixá Exu, Orixá Ogum Orixá Oxalá, Oxóssi, Xangô Ao lado desses pais e mães Orixás Orixá Oxum, Iemanjá, Inassã Ao lado desses pais e mães Orixás Ela também irradia para toda a terra Para todos os filhos aqui encarnados Filhos de Umbanda Filhos de todas as religiões Os seus fatores divinos E quais seriam os seus fatores divinos? Seus fatores divinos seriam o estímulo O estímulo, o desejo, a força, a alegria E principalmente o estímulo Pombagira irradia para toda a terra o seu estímulo O estímulo que dá o desejo O desejo de viver, o desejo de trabalhar O desejo de cantar, o desejo de dirigir O desejo de estudar, de ter uma profissão O desejo de gravar vídeo, o desejo de assistir vídeo E ela dá esse estímulo Para nós que possamos sentir esse desejo E esse desejo ser realizado Aí depende da nossa conquista É claro que Pombagira é muito mais do que isso Não é só isso, né? Pombagira é muito mais do que isso E em especial, falando hoje da Pombagira cigana Depois eu vou gravar um outro vídeo Falando da Pombagira da Figueira Por coincidência, a sermã me pediu E são duas entidades que trabalham na coroa da minha esposa Então eu conheço bem essas entidades Que trabalham com a minha esposa Existem muitas Pombagiras ciganas Existem muitas Pombagiras da Figueira Mas essas duas que trabalham com a minha esposa Eu conheço bem Pombagira é o estímulo É o desejo O cigano traz o arquétipo da liberdade De ser o filho do vento De caminhar livre Pombagira cigana Além de trabalhar com o estímulo Com o desejo de viver Também o desejo sexual O desejo de cantar O desejo de crescer O desejo de ter caminhos abertos Também trabalha com o estímulo de ser livre O estímulo de caminhar O estímulo de desbravar O estímulo de ser livre e ao mesmo tempo Encantar Os ciganos trazem esse arquétipo O arquétipo da liberdade O arquétipo da alegria O arquétipo da magia Dos encantamentos Pombagira cigana Ela cuida dos aspectos negativos Dos orixás Os aspectos negativos O que que seriam? Na fé Vamos falar assim O aspecto positivo de um orixá É a fé E ele só irradia a fé Mas uma pessoa No caso Oxalá Fé Mas se uma pessoa Começa a irradia A se fanatizar Ela está gerando um aspecto negativo Do orixá Que é o contrário Oxalá não quer que ninguém se fanatize Então Pombagira Ela vai ali E trabalha com esse aspecto negativo Dando o estímulo De novamente ter uma fé Equilibrada No caso da Pombagira cigana De ter uma fé livre Sem dogmas Sem preconceitos Sem intolerância Porque ela traz o arquétipo da cigana A Pombagira cigana Que trabalha com a minha esposa Me deu uma vez Uma lição de vida Para mim Uma lição de vida Para mim Que eu até vou escrever Depois No finalzinho No finalzinho do vídeo Vou escrever Para vocês Como de costume Nós vamos cantar um ponto Também Vou colocar um ponto De um vídeo Que foi gravado Lá na festa do Exu do Ouro Pela promoção da UESP Lá em Campinas Nós vamos gravar esse vídeo E eu vou colocar no finalzinho Ali O texto Que a Pombagira cigana Ela me deu Teve uma época Que eu estava Com a fé Destruída A minha fé Estava Quebrada Eu estava me sentindo Um lixo Eu tinha sido vítima De muitas traições De muitas enganações De muitas mentiras Muitas falsidades Não que até hoje eu não seja Acho que todo mundo é até hoje Mas naquela época Me pegou num momento Muito fragilizado E nesse momento De fragilidade Ela Teve uma gira Na nossa casa A minha esposa Manifestou a Pombagira cigana E ela me chamou E me perguntou Menino, como você está? Estou bem, minha senhora Estou caminhando Eu respondi a ela Aí ela falou assim Menino, você sabe por que Que eu gosto de rosas? Minha senhora Porque são mandalas São elementos vivos Instrumentos de trabalho Além de exalar um perfume Maravilhoso Ela falou Eu falei Então, por causa disso Ela falou Não Porque a rosa Ela se mostra forte Ela tem uma força tremenda Você sabe como? Como, minha senhora? A mais bela de todas as rosas Exala um perfume Com adubo Que não cheira bem E mesmo assim Ela transmuta Esse adubo Que não cheira bem Que seria o esterco No caso Ela queria me dizer Que não cheira bem Ela transforma Num perfume maravilhoso E vou além, menino A rosa A roseira Ela dá suas rosas E vocês vão lá Cortam ela Perto da raiz Deixa cortado Perto da raiz Ela fica pequenininha Não é isso? É assim, minha senhora É isso mesmo Então, enquanto ela é cortada Lá embaixo na raiz Ela cresce novamente E dá novamente novas rosas Assim é sua vida, menino Não deixem que lhe tirem sua fé Colocam pedras nos seus caminhos Colhe a cada pedras E as transmute-as Assim é sua vida Seja uma roseira Caia Mas levante com mais força Sai lavar as pombagiras Música Amém. 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 Amém.